Pesquisadores e instituições vão ajudar a desenvolver pesquisas na área de desastres ambientais. O objetivo de um acordo fechado hoje é ajudar na recuperação da bacia do Rio Doce, afetada pelo rompimento de uma barragem de minério na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, em novembro passado, continua desafiando especialistas e governo a adotarem soluções para as consequências do desastre ambiental classificado como o maior do país até agora. Afinal, como recuperar o solo, a qualidade da água do Rio Doce, a vegetação e a atividade econômica das comunidades afetadas pelo desastre? A força-tarefa para buscar essas respostas vai contar agora com um apoio extra. Pesquisadores e acadêmicos de todo o país vão ser convocados para desenvolver pesquisas sobre esses temas. A ideia é unir esforços e formar redes envolvendo várias áreas do conhecimento. A expectativa é que a gente tenha pesquisadores de áreas distintas abordando de uma forma mais abrangente os problemas e não simplesmente isoladamente. E então vai haver um financiamento e haverá bolsas também para o pessoal que vai poder se dedicar mais a fundo na busca de soluções para esses problemas. A convocação da comunidade científica para esta missão faz parte de um acordo de cooperação assinado nesta quarta-feira na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que também reúne outras agências federais e as fundações de amparo à pesquisa de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados atingidos pelo desastre de Mariana. O edital de seleção desses pesquisadores e das instituições de pesquisa, públicas ou privadas, já deve sair agora em fevereiro, segundo a CAPES, e o total de investimentos nos projetos e também nas bolsas de estudo que vão ser oferecidas será de 12 milhões de reais. Nós vamos colocar no edital inúmeras bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, incentivamos convidar pesquisadores de fora do Brasil a virem também participar, mas o principal são pesquisadores e estudantes. Mas há um desejo muito grande de envolver todos os atores que podem colaborar na recomposição da Bacia do Rio Doce. As pesquisas elaboradas a partir do edital devem ajudar nas futuras medidas adotadas pelo governo. O objetivo sempre final de pesquisa aplicada desta natureza é que ela oriente políticas públicas. E realmente, países que seguem ciência e conhecimento científico em políticas públicas, eles chegam mais rapidamente ao desenvolvimento.